Bom pessoal, é o seguinte, nós acabamos de entrar no local onde ficam as pirâmides e o local é bastante grande, extenso. Nós estamos indo agora em direção a uma delas, eu não sei qual delas é a maior ou a menor do meio. Nós vamos passar em três locais diferentes. Primeiro nós vamos por pé da pirâmide, ficar bem pertinho dela. Depois nós vamos em um local bem alto para tirar fotos das três pirâmides juntas. E depois nós vamos para um lugar baixo onde fica a esfinge. Ok, ali está a ponta de uma outra pirâmide. Temos esta pirâmide, se não me engano é a maior delas, que é a Kelps, Kephrin e Mekirinus. Eu acho que essa é a maior delas. As pirâmides eram construídas pelos faraós para se tornarem seus túmulos eternos. Depois a gente vai ter uma explicação melhor lá na frente. Ok, ali tem vários beduínos com seus camelos, esperando para alugar camelo para o povo. Mas já fomos orientados de que não é 100% seguro. É isso aí pessoal, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.